As badaladas do relógio da matriz Estão marcando nossa triste despedida Muito breve você vai casar com outro E para sempre vai sair da minha vida E no momento que você disser o sim Estarei perto para ouvir a sua voz E em pensamento ela está repreendendo O do que houve de um passado entre nós Quando vesti aquela camisola preta Companheira da nossa primeira vez Vai ter outro alcumbor no meu lugar Mas minha sombra estará entre você Cada abraço que você me amou Seu lindo corpo vai sentir o meu calor E as canções apaixonadas que eu fiz Algumas delas vão falar do nosso amor Serei a pedra no caminho que passar Porque jamais vai se esquecer de mim Mas não me culpe se um dia estou infeliz Pois na verdade foi você quem fica assim Quando vesti aquela camisola preta Companheira da nossa primeira vez Companheira da nossa primeira vez Vai ter outro alcumbor no meu lugar Mas minha sombra estará entre você Quando vesti aquela camisola preta Ou seja humilde Quando vesti aquela camisola preta Ou seja humilde Não há que ver